Seja bem-vindo a mais um Giro pela Cidade. E nesse clima de Copa do Mundo, nada melhor do que fazer um Giro em um capa de futebol aqui em Trancor. Olá, senhor, tudo bom? Melhor agora. Sou o Gerra Azevedo. Tudo bem? Tudo bom? Prazer em receber vocês aqui, por conhecer um pouco do trabalho nosso aqui, né? Ah, nós que agradecemos o convite aí. O trabalho social que a gente faz com essa garotada aí, como você está vendo aí. Já são 11 anos que a gente trabalha aqui. 11 anos. Eu estava até falando com ela agora aqui, que a gente teve muita dificuldade aí em outras gestões, Luíde, pra falar a verdade. Hoje a gente usa esse campo hoje aqui porque a gente pediu pro prefeito, o atual prefeito lá de Natal, e ele cedeu pra gente aqui esse espaço pra gente usar. Mas por outro lado, Luíde, a gente tem dificuldade de material esportivo, a gente tem dificuldade de bola. Esses kits aí são doados pras crianças, esses kits, né? É preciso a gente ter essa parceria pra ajudar a manter esse projeto funcionando. Então a gente criou aqui hoje essa escola, essa é a escola municipal, escola municipal de futebol tramposo. Onde abrange todo o distrito. Coqueiro Alto, Sapirara, o bairro Xandó, condomínio 2000. Então aqui, tudo quanto é lugar, tem garoto aqui no bairro que a gente recebe aqui. O fato de vocês serem um projeto honesto, um projeto transparente, é o que faz vocês estarem aqui hoje. Então não achem que isso é um problema. Isso é a vossa força. Eu só quero agradecer vocês pela receptividade. Dizer que a gente trouxe um presentinho muito simbólico, mas que vai ter mais. Dizer também que se precisar de uma van pra domingo, eu estou à disposição. Vocês podem... Pronto, galera. A gente vai fazer uma boa, a gente vai dar uma boa figura. Yeah. Isso é bom demais. Então, o que a gente faz é porque a gente gosta do esporte, acredita no esporte, é isso que é o mais importante. E espero que a gente possa contribuir mais aí no futuro com vocês. Contem comigo no que a gente poder ajudar. A gente não faz milagres também não. Mas a gente faz de coração, é isso que é o mais importante. Você acha que esse projeto ajuda os jovens? Ajuda muito porque uns poderiam mesmo até estar na rua fazendo o que não deve, mas não podem estar aqui. Como você pode ver no campo, diversão aí com a criançada toda e trazer felicidade para as crianças. Vocês moram em qual bairro? Eu moro em Trancozinho ali. Trancozinho, e você? Trancozinho também. Trancozinho. Trancozinho. Ah, é todo mundo aqui em Trancozinho. Vocês preferem ficar em casa ou vir jogar bola aqui? Vim jogar bola. O clube Nova Geração aqui em Trancozinho conta com mais de 120 crianças que treinam várias vezes por dia. 120 crianças que no lugar de estar nas ruas sem saber o que fazer, aqui se dedicam não só ao esporte, à saúde, mas ao psicológico, à mente, ao futuro dela, que é o que nos interessa, ver crianças felizes. Aplausos.